Muito interessante aquela origem da palavra brebote, que se fala muito, incorporou mesmo. Mas você não encontra dicionário nenhum. Não, pois é. Ferreira da Corpo não me fala não, né? Não. Eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne para poder cozinhar, os homens cozinham. Aí eu dei o nome de brebote, porque sempre achava interessante essa palavra. Aí o pessoal, o que é brebote? Não, brebote é qualquer coisa que você come, entendeu? Bate em top, é qualquer coisa que você come, é uma comida difícil de ingestão. Mas não sabia o significado, mas não sabia a origem, né? Vem de brebote, brebote é bolacha, bolacha dura, que eles quando, para consumir eles molhavam com água.